Foi revelado pela Folha o verdadeiro motivo da interferência do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, no TRF-4 e na Lava Jato. Pensávamos nós todos que a interferência, a chamada correição, era apenas para ver o caso do Eduardo Apio e os abusos que o TRF-4 estava fazendo nos últimos dois, três meses. Porém, não. Isso foi objeto da correição? Foi. O fato do TRF-4 ter tirado funcionários da 13ª Vara de Curitiba, ter afastado o Eduardo Apio, recolocado a Gabriela Hart, ter feito uma trama ali para afastar o Eduardo Apio, tudo mais, é suspeitíssimo? Foi objeto disso aí? Foi. Está sendo investigado também. Porém, o principal não era isso. O principal é que quando o Eduardo Apio foi afastado, ele tinha acabado de desengavetar uma investigação sobre 300 milhões de reais que sumiram dos cofres públicos na Lava Jato. Ele está falando, peraí, Tiago, como assim? A Lava Jato apurou desvios de alguns corruptos e aí não conseguiu pegar o dinheiro? Não. Você deve lembrar que na Lava Jato, quando alguém era preso, essa pessoa geralmente tinha que pagar uma multa, sempre contratava um advogado que era sócio da Rosângela Moro para poder fazer a delação premiada e pagavam multas milionárias. Alguns pagavam 10, 15, 20, 30 milhões de multas. Aí a Lava Jato falava, olha, recuperamos mais não sei quantos milhões para os cofres públicos. Pois bem, esse dinheiro ficava sob tutela da Lava Jato, de Sérgio Moro e dos três patetas do TRF4, que pelo visto não eram tão patetas assim, porque, olha, estavam todos metendo a mãozona na grana. É, porque sumiu o dinheiro. O dinheiro que estava sob tutela do Poder Judiciário, da Lava Jato, 300 milhões de reais, simplesmente desapareceu. Você fala, caraca, Tiago. E agora? Agora o Corregedor Nacional de Justiça, ele ficou estarecido, ele ficou embasbacado com o que ele viu. Ele ficou assim, eita caraca, com o resultado da correição. Por isso ele decidiu ir pessoalmente. Lembre-se, a interferência no TRF4 e na Lava Jato era de três dias, faz duas semanas. Era uma quarta, uma quinta, uma sexta. Iam colher os depoimentos, fazer um relatório final e aí propor os processos e as punições para quem cometeu algum delito. Ok. A coisa foi tão séria que na semana passada continuaram a correição, e agora, nessa semana, vai continuar com o próprio Corregedor Nacional de Justiça. Olha, imagina o trabalho do Corregedor Nacional de Justiça, que também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e também é ministro do STJ. Ou seja, ele tem vários cargos ali. Assim, para o cara parar tudo o que ele está fazendo e falar, ó, vou pegar uma passagem e ir para Curitiba, depois de Curitiba eu vou para Porto Alegre, perder lá dois, três dias o trabalho dele, que ele deveria estar vendo processos do STJ, do TSE, outras coisas do CNJ, que também é o poder judiciário no Brasil, é grande, tem outros processos, e ele vai dedicar só a isso. É porque a coisa está feia. Está muito, muito feia. Já se fala abertamente em quebrar sigilos dos desembargadores de muita gente. O CNJ agora vai para cima com tudo. E a Polícia Federal deve ser acionada, porque eles constatando que dinheiro público foi roubado, aí ferrou, aí a Polícia Federal entra no caso, e aí a gente já não está mais falando de punições disciplinares aos desembargadores do TRF4, a Gabriela Hart, a esses outros juízes que passaram pela Lava Jato. Não, a gente já está falando aí de punições criminais. Eu peço sua inscrição no meu canal, que a gente vai rir muito ainda desse pessoal. Falou.